O som do Prado Nasce na minha cabeça em 2003 Na Holanda Quando eu estava excursionando com a Spock Frevo E na oportunidade Eu estava assistindo um show De Wayne Schotter Onde o baterista era Brian Blade E ele usava um prato de condução De 23 E quando ele tocava Prato e Bumbo Lembrava muito As bandas militares Que eu escutava quando criança Então essa sonoridade de Prato e Bumbo Ficou na minha mente Quando foi esse ano Eu fui a São Paulo E fui contactado pelo Chico Domene Que teve a grande sacada De fazer um prato Signature Frevo Então eu peguei essa sonoridade Que eu tinha escutado lá atrás Em 2013 E a gente desenvolveu esse prato Bom, começar falando Do meu namoro com o Augusto Que começou numa Spomusic No final da Spomusic Estava tudo desmontando Se encontrou Conversou E... Não, porque eu estou Fechando com uma outra marca E tal Não sei o que Eu era muito pequenininho Eu era a minha primeira feira E... Mas já rolou uma empatia E cada um foi seguir a sua vida E depois de muito tempo Eu comecei a perceber que... Comecei a seguir ele Na verdade E acompanhar o trabalho dele E conversando com ele Ouvindo coisas Para poder desenvolver o prato E foi pensando nisso Que eu cheguei e falei Para o Augusto Augusto, e aí? Você está com alguma marca De prato e tal? Ele falou assim Não, não estou Então é já Vamos nessa Vamos fazer E vamos fazer acontecer E nisso aí Surgiu a ideia De fazer um ride Signature Até então não tinha Nem o frevo na história Vamos fazer um ride Signature Para você Você usa Como é que você usa? Eu peguei essa sonoridade Que eu tinha escutado lá atrás Em 2013 E a gente desenvolveu Esse prato É um prato de 23 Um prato que tem Uma cúpula poderosíssima Que tem um corpo Onde a baqueta se destaca E tem a borda Onde a gente pode também Cresciar Não é um prato mole É um prato Meio termo Como eu falei Então você tem Três opções de sono No mesmo prato O chimbal Ele foi feito Na medida de 15 Também Para simular Também Os pratos de choque Das bandas marciais Então O prato É É um que tem cúpula Em cima E tem um flete Embaixo Então ele tem Um ataque maior Então Tudo que eu pensei Nesse prato Chico Domene Conseguiu realmente Dar vida Essa sonoridade Que estava na minha cabeça Então surge Aí o primeiro prato Signature Frevo Augusto Silva Da história Do Frevo Na verdade E foi todo Esse desenvolvimento Foi muito fácil Foi muito rápido Porque existia Aquela sinergia Em duas semanas De produção Depois da pesquisa Nasceu o Hyde Eu mandava foto Para o Augusto Ele Pelo amor de Deus Que coisa Mas eu não tinha ouvido o som Até que eu gravei o som E mandei para ele E o primeiro O primeiro modelo Que eu fiz Ele falou assim Ó É quase isso Só que ele está muito fechado A gente precisa abrir ele Um pouco mais Eu falei Então já sei Eu vou fazer uma usinagem Na parte de cima Na parte de baixo Dar uma reduzida Na tensão da borda Para a gente conseguir Ter as características Que você quer De um dia para o outro Eu fiz a modificação E postei o vídeo para ele Lógico que eu já expliquei para ele Ó O prato Ele vai estar um pouco mais contido Porque é muito violento O processo Fabril E ele vai se movimentando E Mas Vai ficar da hora Escutou Te viu o balanço É isso Óbvio que Vai ter um segundo capítulo Porque agora ele vai usar Agora As ideias vão vir As possibilidades vão vir também Então é um prato Feito Basicamente Para O novo frevo E aí A CIDADE NO BRASIL